Deus de milagres, Deus de poder Toquem minhas heridas, vem me socorrer Deus de milagres, Deus de poder Remove a minha pedra, quero reviver Deus vai fazer acontecer Ele prometeu e Ele vai fazer Deus vai fazer acontecer Ele prometeu e Ele vai fazer Ele prometeu e Ele vai fazer a segunda-feira do Espírito Santo e a alegria de ter a sua companhia Nós acabamos de viver a graça de ter Jesus, presença real na Eucaristia, nesta Santa Missa E eu quero convidar você a continuar em oração conosco, neste Bom Dia Evangelizar Nesta segunda-feira do Espírito Santo, pedindo a iluminação do Espírito sobre a nossa vida Porque nós sabemos que as promessas que Deus fez, Ele vai cumprir Agora resta a nós, fazermos a nossa parte Então vamos juntos, neste Bom Dia Evangelizar Clamar esta presença do Espírito Santo a nos conduzir e a nos iluminar O Evangelho do dia de hoje já nos dizia Daquela passagem onde os amigos ajudaram aquele paralítico a passar pelo telhado Para que Jesus pudesse realizar a cura Por isso eu quero ser hoje aquele que vai carregar a sua maca Quero convidar você também a ajudar a carregar a minha maca E juntos nós vamos alcançar a graça da cura e da libertação, tá certo? Bom dia para você, é uma alegria estarmos juntos É a partir de agora, eu quero convidar você, desde já A expulsar todo o mal da tua vida Reza comigo a oração de São Bento A cruz sagrada seja a minha luz Não seja o dragão meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhe as coisas vãs É mal o que tu me ofereces Bebe tu mesmo o teu veneno A cruz sagrada seja a minha luz Não seja o dragão meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhe as coisas vãs É mal o que tu me ofereces Bebe tu mesmo o teu veneno Mais uma vez A cruz sagrada seja a minha luz Não seja o dragão meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhe as coisas vãs É mal o que tu me ofereces Bebe tu mesmo o teu veneno Meu irmão, minha irmã Nós já mandamos embora todo o mal E eu quero que você crave No seu coração, no dia de hoje O pensamento do dia Que vai iluminar essa nossa segunda-feira Pensamento de São Leão Magno O Espírito Santo é o inspirador da fé O mestre da ciência A fonte do amor O selo da castidade E o artífice de toda a virtude O Espírito Santo é o inspirador da fé O mestre da ciência A fonte do amor O selo da castidade O artífice de toda a virtude A virtude é aquilo que nos leva A santidade A prática das virtudes Eu quero ser santo E você quer ser santo também? Então nós precisamos olhar Para a vida dos santos E assim seguir Os caminhos de nosso Senhor Jesus Como eles conseguiram Nós também conseguiremos Vem comigo Vamos rezar com São Francisco de Assis Nesta manhã de segunda-feira Pedindo a sua poderosa intercessão Para que sejamos também Instrumentos da paz de nosso Senhor Reza comigo meu irmão Senhor, fazei de mim Um instrumento de vossa paz Onde houver ódio Que eu leve o amor Onde houver ofensa Que eu leve o perdão Onde houver a discórdia Que eu leve a união Onde houver dúvida Que eu leve a fé Onde houver erro Que eu leve a verdade Onde houver desespero Que eu leve a esperança Onde houver a tristeza Que eu leve a alegria Onde houver trevas Que eu leve a luz Ó Mestre Vem me socorrer Deus de milagres Deus de milagres Deus de poder Vem realizar, Senhor Remove a minha pedra Quero reviver É segunda-feira do Espírito Santo É dia de reviver É dia de recomeçar Eu sempre falo Tem gente que acha Que a segunda-feira É dia de preguiça Né? É dia de ressaca Uh, Deus me livre Não Hoje é dia de recomeçar É dia de reviver E você viu que bênção Hoje temos a participação Do nosso querido Anderson Santos Bom dia, meu irmão Que alegria Mais uma vez Receber você Acompanhado aqui Do João Paulo E também Do Sidney Coisa boa Gente, é isso Como diz a letra Dessa canção Este Deus de promessas Ele quer E vai realizar Porque a gente Às vezes é falho, né? Com certeza Mas Deus não falha Nas suas promessas Na verdade, Anderson Com certeza E essa canção, Tiago Quando eu compus Era sentindo Essa promessa Que alcança o nosso coração Quando nós abrimos Abrimos o nosso coração Para Deus E quando nós abrimos Ainda mais Para a presença Do Espírito Santo Terceira pessoa Da Santíssima Trindade Deus realiza, viu? Amém Então vamos abrir O nosso coração Ao Espírito Santo E deixar ele realizar E aí, meu irmão Minha irmã Tem feito possível Ou tem feito melhor? É isso aí É segunda-feira Do Espírito Santo É dia de recomeçar Tá certo? Quero convidar você A pegar o seu telefone 04132216060 Ligue para nós Já deixa o seu pedido De oração Segunda-feira É dia de intercessão É dia de oração Aqui na TV Evangelizar Tem noite de louvor Tem Santa Missa Tem muito mais E nós queremos Apresentar o teu pedido Eu te peço aqui também Que quando você ligar Para nós Fala para a gente Você está acompanhando O Bom Dia Evangelizar De onde? De qual cidade? Pela TV Evangelizar? Pelo site da TV Evangelizar? Pelo Facebook? Compartilha isso com a gente É muito importante Saber como você tem feito Para acompanhar A programação da TV Evangelizar Tá certo? Agora Joaquim Prepara o gogó aí Joaquim Porque nós vamos Para a escalada Do programa de hoje É minha gente Dezembrão Está chegando o Natal aí Dia 11 de dezembro Que benção Amanhã Né? Já estamos vivendo aí A véspera do dia De Nossa Senhora de Guadalupe Para nós é festa Aqui no Santuário De Nossa Senhora de Guadalupe Jesus das Santas Chagas Mas hoje Segunda-feira Dia 11 de dezembro É dia De São Daniel Estilita Então nós queremos pedir A sua intercessão A intercessão dos santos Sobre a nossa vida Sobre a vida De cada um De nós Então nós pedimos A intercessão De São Daniel E hoje também É dia de São Damazo Dia de São Damazo Esses santos Que com sua vida Entregaram tudo A Deus Para seguir o caminho O caminho A verdade E a vida Que é nosso Senhor Jesus Cristo Por isso Meu irmão Minha irmã Nós seguimos também Nestes mesmos passos Galo Joaquim Prepara o gogó Agora que eu quero Aquele canto especial Para todos os engenheiros É isso aí Quero mandar um abraço Para todos os engenheiros Hoje é dia Do engenheiro Então parabéns A todos os profissionais Da área da engenharia Tá certo E também Hoje nós celebramos A ordenação episcopal De Dom Moacir Silva Ele que é bispo Da diocese de Ribeirão Preto E tem como lema Permanecei em mim Completando hoje Dezenove anos De ordenação episcopal Dezenove anos Como pastor Como bispo da igreja Então a nossa oração Os nossos parabéns Quero desejar parabéns Também para você Que faz aniversário No dia de hoje Que Deus te abençoe Que seja um ano Repleto de realizações Que todos os seus sonhos Se realizem Joaquim Aquele canto Para todos os nossos Aniversariantes Ei Joaquim É isso aí gente Segunda-feira Do Espírito Santo É dia de alegria Deixa eu falar uma coisa Para você A TV Evangelizar É a TV Nacional dos Campistas Também Esse final de semana Aconteceu muita coisa Boa Que a TV Evangelizar Acompanhou E eu quero mostrar Para vocês agora Que nós tivemos Na sexta-feira Às sete horas da noite A transmissão Da missa De ordenação Episcopal De Monsenhor Odair Miguel Você acompanhou Aqui E também Você acompanhou O Vem Pra Tenda Você está vendo As imagens Do nosso querido Frei Anderson São Astromar A TV A TV Evangelizar É a TV Que abraça Todos os Campistas No Brasil Inteiro E o programa Vem Pra Tenda Tem esse objetivo De reunir Os campistas Para trazer Essa alegria Que vem Do Espírito Santo E esse movimento Dos campistas Que tem Restaurado a vida De tantas pessoas Por todo o Brasil Um movimento Que cresce Cada vez mais E aí as imagens Então Da Santa Miss Que a gente transmitiu Na sexta-feira Da ordenação Episcopal De Monsenhor Odair Miguel É isso TV Evangelizar É isso É informação É acolhimento É alegria Que brota Do Espírito Santo Tá certo? Gente Agora é o seguinte Eu vou deixar Minha ficha aqui Porque nós estamos Chegando no tempo De Natal Como é que tá aí A sua preparação Em casa? Já montou A sua árvore de Natal Pisca-pisca O presépio Todo mundo esperando A criançada Ansiosa Né? Pra receber aí O dia de Natal Hoje eu quero Desejar uns parabéns Especial Joaquim Pro meu filho Sim, hoje é aniversário Do meu mais novinho Diego José Completando hoje Um aninho de vida É meu Dieguinho Tá lá em casa Faceirinho É isso aí gente Então chegando O dia de Natal É dia de presentear Também Mas o presente A gente tem que dar Alguma coisa que faça A diferença na vida Da pessoa Então por isso Eu quero convidar você A vir comigo aqui Com a minha amiga Lígia Produtos que evangelizam Produtos que transformam vidas Não é mesmo? Lígia Bom dia Bom dia Tiago Bom dia Você que está em casa Olha que mesa linda e maravilhosa Quantos produtos abençoados Então segundou com muitas novidades Nós não poderíamos deixar de trazer produtos com a devoção tão especial que é Nossa Senhora de Guadalupe Temos aqui a nossa linha de Jesus das Santas Chagas com diversas opções para você presentear a tua família, teus amigos, vivenciar aquele momento tão especial com Deus, com produtos tão especiais e abençoados Agora Tiago, dá uma olhada nesse cardigan que eu estou usando hoje Olha, gente, amanhã é dia da Nossa Senhora de Guadalupe Então dá tempo de você vir até as nossas lojas, dá tempo de você entrar no site e garantir essa lindeza E olha, tem mais produtos da Nossa Senhora de Guadalupe aqui também, mostra pra gente Temos uma eSharp toda linda pra você presentear aquela pessoa que é super devota da Nossa Senhora de Guadalupe Também tem essa moringa, acompanha o copo pra você deixar na sua mesa Lembrar que temos que tomar água, né? E olha, aí também, né, diante da TV Evangelizar, acompanha as bênçãos, abençoa a água Já deixa aí durante o dia, você vai tomando a água abençoada pela poderosa intercessão do Nossa Senhora de Guadalupe Muito bem lembrado A imagem de gesso é um acabamento em decopagem, todo feito à mão Então é um produto super artesanal E também a caneca, né, pra que acompanha também E temos um produto bem especial no site Você adquirindo o Diário Espiritual, você leva de presente esse livreto de São José Dormindo Olha aí, você vai dar presente e ganha presente também, né? Exatamente Gente, produtos que evangelizam Não perde tempo, já garanta o presente pra toda a família Porque evangelizar é... Preciso Preciso Obrigado, Lígia É isso aí, minha gente Vamos que vamos Ó, o cafezinho tá quentinho aqui, ó Eu vou servir um cafezinho pros meus amigos cantores aqui, ó Olha só Vamos lá, vamos brindar então, ó Vamos brindar todos os devotos de Nossa Senhora de Guadalupe Amanhã é dia dela Hoje é dia do Espírito Santo, vamos servir um cafezinho aqui Pro Anderson Pro Anderson Pro João Paulo E também Pro nosso irmão aqui Gente, ó Vocês viram como é que é a modernidade, ó Agora não precisa mais bateria grande não, olha, ó Só com aquilo ali, o rapaz faz tudo, gente É isso aí Vamos fazer um brinde aqui, ó Todo mundo junto aqui, ó A todos os devotos de Nossa Senhora de Guadalupe Bom dia, evangelizar, ó A gente vai tomar aqui, ó Joaquim É isso aí, meu querido E a gente vai cantando e acompanhando as imagens de Joinville Fica aí, porque a gente volta já, já Segundo bloco tem reflexão da palavra E muito mais Quando isso eu vou tomar no cafezinho Deus abençoe, meus irmãos Vamos lá, Anderson Deus de milagres Deus de poder Toquem minhas feridas Vem me socorrer Deus de milagres Deus de poder Remove a minha pedra Quero reviver Deus abençoe Hoje é tempo de novo Bom dia, evangelizar, imagens de Sobral Pouco que acompanha a gente pelo canal 45.1 Um abraço ao nosso querido Dom José Luiz Gomes de Vasconcelos Bispo da Diocese de Sobral E a Cristo exalta E sua glória encherá este lugar Vem, 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 vem louvar com a gente, vai Hoje é tempo de louvar a Deus Em nós agora habita o teu Espírito Então é só fazer o quê? Então é só cantar Então é só cantar E a Cristo exaltar E sua glória encherá este lugar Vem louvar, irmão Vem louvar 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 É isso aí minha gente Porque é o seguinte Através da TV Evangelizar De toda a nossa rede de comunicação Toda segunda-feira às 19 horas Já completando 10 anos no ano que vem Nós reunimos milhares e milhares de pessoas Rezando juntos Clamando juntos E testemunhando juntos Os milagres que Deus tem realizado Através da noite de louvor O nosso grupo de oração 10 anos transformando vidas e histórias Quantos testemunhos, não é verdade? E nós estamos vivendo o cerco de Jericó Para terminar o ano de 2023 Olha lá Joaquim Só se liga Eu vou com o pezão aqui E derrubar todas as muralhas É, terminar o ano de 2023 Assim, derrubando as muralhas Para começar 2024 Na graça de Deus E sabe quem vai estar conosco Hoje à noite na noite de louvor? Acompanha só quem que vai pregar Vamos ver se você conhece esse padre Vamos ver se você conhece esse padre Que vai pregar na noite de louvor Pode rodar lá gente Quem vai estar com a gente hoje? Quantas e quantas vezes meus irmãos A começar de mim A gente se sente cansado Eu não é um cansaço de trabalhar não É um cansaço de viver E de vez em quando as pessoas falam comigo Padre me dá uma benção E eu pergunto qual a intenção Ah padre, eu estou cansado de viver Paulo vai dizer Não vos canseis de praticar o bem Por que que Paulo pede Para a gente não se cansar de praticar o bem? Porque praticar o bem cansa Quem não cansa Quem pratica mal Começa a levar o seu casamento De qualquer jeito Não cansa Começa a levar o seu trabalho De qualquer jeito Não cansa Começa a levar a sua vida De qualquer jeito Não cansa Começa a levar o seu casamento A sério Está um cansaço? Começa a levar o seu trabalho A sério Você vai cansar Começa a estudar direito Você vai cansar Escolha ser um padre direito É cansativo Aí Paulo vai dizer Não vos canseis De praticar o bem Mas tem hora que a gente cansa Jesus cansou O que nós não podemos É desistir No cansaço Então está aí gente Padre Christian Shankar Mais uma vez Na noite de louvor Conduzindo a pregação A adoração Ao Santíssimo Sacramento São fortes momentos de oração Quais são as realidades Que estão aí impedindo Você de estar mais próximo de Deus É a doença? É o problema financeiro? É o problema no teu relacionamento? Eu não sei o que é Mas eu quero te dizer Que com fé Nós venceremos E nós vamos derrubar Todas essas muralhas Mas o padre Christian Shankar Não está sozinho Na noite de louvor Hoje nós vamos trazer Também na noite de louvor Uma grande revelação Da música católica contemporânea Ela participou aqui Da mostra de música católica O Vozes E tem se destacado No cenário nacional Como uma Com a sua belíssima voz Uma das grandes cantoras Aí se despontando No cenário nacional Quem vai estar cantando Conosco nessa noite Acompanha só Para você ver quem é Ando devagar Porque já tive prece Levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz Quem sabe Só levar certeza De que muito pouco eu sei Eu nada sei É isso aí gente Irmã Mariselle Estará conosco Cantando Ela que é da copiosa Redenção A mesma congregação Da irmã Zélia Estará aqui com muita unção Cantando Louvando Adorando Nosso Senhor Jesus E eu quero convidar você Que é de Curitiba Região metropolitana A vir participar presencialmente Aqui no auditório De Jesus das Santas Chagas E digo mais Traga um quilo de alimento Porque no nosso grupo de oração Nós também praticamos a caridade Então nos ajude Venha participar E você que acompanha A TV Evangelizar De todo o Brasil Às 19 horas No conforto da tua casa Com qualidade de som E de imagem Você vai viver Você não vai assistir Você vai viver A noite de louvor E a nossa sexta semana Do cerco de Jericó Tá certo? Agora pega o seu telefone 041-322-16060 Faça o seu pedido de oração Para a noite de louvor O seu pedido de oração Para toda essa semana Porque nós temos a certeza De que o Espírito Santo Nesta segunda-feira Vai agir na tua vida E todas as promessas Que Deus fez Ele vai realizar Amém povo de Deus? Agora prepara o teu coração Porque é a hora Da nossa reflexão O tema do programa de hoje Da reflexão de hoje É o seguinte O advento É o tempo do Espírito Santo Sim O advento É o tempo do Espírito Santo E você vai entender porquê Então você vai abrir A sua Bíblia Lá no Evangelho de São Lucas No capítulo 1 Versículo 35 Nós vamos tomar posse Dessa palavra Para mim e para você A mesma palavra Dirigida pelo anjo Gabriel A Nossa Senhora Amanhã também Nós celebramos o dia De Nossa Senhora de Guadalupe Então nós queremos A exemplo de Maria Também dar o nosso sim No dia de hoje E deixar que o Espírito Santo Faça a obra Realize em nós A vontade de Deus Pega aí então Meu irmão Minha irmã A sua Bíblia No Evangelho de São Lucas Capítulo 1 Versículo 35 É a passagem Que nós vamos ler A partir de agora Então que as palavras Do Santo Evangelho Possam curar o nosso coração Dar esperança Dar alento No versículo 35 Do capítulo 1 Do Evangelho de São Lucas Vai dizer assim Respondeu-lhe o anjo O Espírito Santo Descerá sobre ti E a força do Altíssimo Te envolverá Com a sua sombra Nós vamos ficar com esse Com esse Com essa primeira parte Do versículo Respondeu-lhe o anjo O Espírito Santo Descerá sobre ti E a força do Altíssimo Te envolverá Com a tua sombra Amém Que esta palavra Possa tocar O meu E o teu coração E eu quero dizer Para você Que o Advento É tempo do Espírito Santo Porque o Espírito Santo É o precursor O Espírito Santo É aquele que falou Pelos profetas Já no Antigo Testamento Anunciando o plano Da salvação A vinda De nosso Senhor Então a terceira pessoa Da Santíssima Trindade O Espírito Santo Falou pelos profetas Falou pelo anjo E tem esse papel Fundamental Na encarnação Do verbo Sim, é porque É pela ação Do Espírito Santo Que o verbo Se faz carne É pela ação Da terceira pessoa Da Santíssima Trindade Que o Deus Se encarna E se torna Como nós Ou seja Meu irmão Minha irmã Eu já consigo Concluir com você Aqui Que primeiro O Espírito Santo De Deus Fala E segundo O Espírito Santo De Deus Age O Espírito Fala E o Espírito Age Na tua vida O que precisa Ser mudado O que na sua vida Precisa ser restaurado Com a vinda De nosso Senhor Porque Jesus Vem nascer Para mim Para você Mais uma vez Nesse advento Para ser Para nós Salvação Para ser Para nós Motivo de mudança De conversão De vida Agora Eu preciso De falar Que por mais Que nós Fiquemos aqui 24 horas No ar Trazendo Trazendo essa Boa nova Para você Quem vai Convencer No seu coração De que você Precisa Reemendar Que você Precisa Emendar A sua vida É o Espírito Santo Este mesmo Que falou Pelos profetas Este mesmo Que falou Pelo anjo E que vem Falar para mim E para você Hoje Porque talvez Você pense Tiago Mas como Que eu vou Fazer Como que eu vou Resolver As situações Na minha vida Eu não sei Como fazer isso Nossa Senhora Também teve A mesma dúvida Como é que se fará Isso Se eu não conheço Homem algum Como que Que o próprio Deus vai se encarnar Em mim É tão bonito Porque nessa passagem Contém tanto Significado Para nós O anjo Gabriel Explica Explica para mim E para você Agora também O Espírito Santo Descerá sobre ti E a força Do Altíssimo Te cobrirá Com sua sombra Olha que palavra Poderosa A sombra Do Altíssimo A força O Espírito Virá sobre mim E sobre você Não é pelas Nossas capacidades Tiago Mas eu não tenho Condições Eu não tenho Força Eu sei que você Não tem Eu também não tenho Eu também não tenho Mas esse Deus Que nos ama Esse Deus Que nos resgata Todo dia Ele é quem Nos dá A sua força Pela ação Do Espírito Santo Esse Espírito Que fala Esse Espírito Que age Da mesma forma Que o Espírito Santo gera O Cristo No ventre de Maria Ele quer gerar O Cristo Em nossa alma Essa união Entre Nossa Senhora E o Espírito Santo Quer configurar O Cristo Em mim E você Por isso Eu não tenho Dúvidas Meu irmão Minha mãe Que o céu Se abre Nesta manhã De segunda Feira Para que o Espírito Santo Assim como fez Na vida De Nossa Senhora Faça também Na minha E na tua O Espírito Santo Descerá Sobre mim E sobre você Ele nos cobrirá Com a sua sombra Toda fraqueza Todo desânimo Toda desilusão Vai cair por terra Porque é a força Do Altíssimo Que vem sobre mim E sobre você É tempo Do Espírito Santo O advento É tempo De viver O Espírito Santo Que quer Na minha E na tua vida Renovar Todas as coisas Esse Espírito Santo Que quer Na minha E na tua vida Restaurar Tudo aquilo Que precisa ser Restaurado Então abra O teu coração Abra os teus braços E deixe o Espírito Santo Tocar a tua vida Porque agora O céu se abre pra nós Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Com o teu poder Com o teu poder Tocar meu ser Tocar meu ser Fluir em mim Fluir em mim Peça isso Peça isso Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Com o teu poder Tocar meu ser Fluir em mim Vem Espírito Santo Tocar o nosso coração A nossa vida Para que nós possamos ser Novos homens Novas mulheres Novas famílias E que nesse tempo De advento Nesse tempo De Natal A gente possa deixar O Espírito Santo Agir na nossa vida Porque é tempo Do Espírito Santo E Ele quer girar Em mim e você Cristo Em nossas almas Amém Povo de Deus Depois de viver Essa experiência Com o Espírito Santo Nessa segunda-feira Eu quero pedir pra você Que você seja livre E deixe De fato O Espírito Santo Realizar a obra Na tua casa Realizar a obra Na tua vida Nós estamos vivendo Tempo de Natal Nós estamos vivendo Tempo de esperança Tempo de caridade De solidariedade E eu quero convidar você Porque sábado agora já Tá chegando O nosso Natal Solidário A vigésima edição Vai ser um dia maravilhoso Um grandioso evento Um evento para nosso Senhor Jesus Por isso Nós vamos fazer o nosso melhor Vai ser o melhor pra Deus Porque Ele merece Então nós teremos Toda uma programação E você é nosso convidado A estar na Praça Nossa Senhora do La Salete Já a partir Das 13 horas Quando começam As nossas atividades Veja só As 13 horas Nós teremos o programa Vida Não Para Com Carla Lima E Olga Bongeovani E a participação musical Da Big Time Orquestra Depois das 14 horas Você é nosso convidado A Hora do Associado Comigo Danilo Diba E a participação de Ironis Puldaro Também do Padre Jorge Fortunato Então nós vamos ter brincadeira Distribuição de brindes E muito mais Às 3 horas da tarde O Santo Terço E o momento das Capelinhas Com o Padre Jorge Fortunato Ironis Puldaro Depois às 16 horas A Adoração ao Santíssimo Sacramento Com o Padre Renatinho Às 17 horas Santa Missa Presidida pelo nosso Bispo Dom José Antônio Peruso E às 18 horas O Alto de Natal É as imagens que você está acompanhando Vai ser lindo gente E às 19 horas Um show especial Com nomes nacionais Tiago Arancã Bruno César e Leandro Mel E a participação do cantor Péricles E além de tudo isso Nós teremos muitos serviços Para você Árvore de Natal Interativa Feirão do Emprego Corte de Cabelo Esmaltação Serviços Médicos Distribuição de Brindes E muito mais Então eu espero você Estarei lá Aguardando você A uma hora da tarde Neste sábado Tá certo? Agora É Advento Nós estamos vivendo aqui Na TV Evangelizar O calendário do Advento E hoje nós queremos saber Qual é a proposta Do calendário Para esse dia 11 Vamos ver junto então? Vamos ver lá O que Deus quer de nós Nesse dia 11 de dezembro Tá aí gente Olha a proposta Do calendário do Advento de hoje Reze pela conversão Das pessoas E pela igreja Olha a oportunidade De rezar pela nossa família Pelas pessoas Que nós conhecemos Tá certo? Então tá aí A proposta do dia 11 Gente Tem muito mais Para a gente viver ainda No Bom Dia Evangelizar Terceiro bloco Chegando aí Eu vou para o intervalo Rapidinho A gente volta já já A gente segue cantando E acompanhando as imagens Da cidade de Recife No Pernambuco Bom Dia Evangelizar Hoje é tempo de louvar a Deus O povo que acompanha a gente Pelo canal 47.1 Bom Dia Evangelizar Então é só cantar E a Cristo exaltar E Tua glória encherá Este lugar Hoje é tempo de louvar a Deus Em nós agora Abre as portas do teu coração E deixa a luz do céu Entrar Olha que imagem linda gente Olha aí ó O Espírito Santo E Nossa Senhora de Guadalupe Que benção Essa é a união Que gerou para nós A salvação Coisa linda né gente E amanhã nós estamos Para celebrar o dia De Nossa Senhora de Guadalupe Daqui a pouquinho Eu quero trazer para você Toda a programação Do dia de amanhã Nós queremos Hoje nós vamos encerrar O programa Bom Dia Evangelizar Já ali com a imagem De Nossa Senhora de Guadalupe Pedindo a ela Deixa a luz do céu Entrar Deixa a luz do céu Entrar Abre bem as portas Do teu coração E deixa a luz do céu É isso gente É programa ao vivo Ao vivo é assim mesmo Na nossa vida é assim também não é? Às vezes a gente precisa improvisar Às vezes a gente precisa dar jeito Então eu tenho certeza Que o Espírito Santo Vai dar jeito na tua vida hoje E sabe o que vai dar jeito? Vai dar jeito de você viajar De você peregrinar Porque peregrina Brasil E TV Evangelizar Realizar o seu sonho É a nossa missão Tá certo? Quero convidar você Para vir junto com o Padre Christian Shankar e a TV Evangelizar Nessa incrível peregrinação Treze dias de espiritualidade Com a história de São Francisco E os santos italianos Nós vamos conhecer Toda a Itália Em Veneza Basílica de São Marcos Pádoa de Santo Antônio Assis a cidade de São Francisco E Santa Clara Visitaremos o milagre eucarístico De Lanciano O mosteiro fundado Por São Bento Em Monte Cassino Vamos até São Giovanni Rotondo A cidade De São Padre Pio Intercessor da obra E muito mais Então você não pode perder Tiago, quando vai ser Essa peregrinação? Em junho de 2024 Então tá na tela pra você O site da Peregrina Brasil O telefone também Pra você entrar em contato E garantir a sua participação Nesta incrível peregrinação Com o Padre Christian Shankar É isso gente Hoje Dia 11 de dezembro Nós já estamos com O nosso coração Em festa Nos preparando Para o dia De Nossa Senhora De Guadalupe Eu tenho um convite Muito especial Pra você No dia de hoje Às 5 horas da tarde Principalmente pra você Que é gestante Você que está no puerpério Você que é lactante Você que deseja Ser mãe Você que deseja Ter a graça Da paternidade Da maternidade Às 5 horas da tarde Nós teremos Esta Santa Missa Rezando por você Gestante Por você que deseja Ser mãe Então convido você A estar conosco Hoje Tá certo? Aqui No Santuário De Nossa Senhora De Guadalupe Às 5 da tarde Para estar conosco Agora Vamos para a programação Do dia de amanhã Amanhã é dia De Nossa Senhora De Guadalupe E nós temos Uma programação Toda especial Às 7 e 30 da manhã Já iniciamos Com a Santa Missa Em honra Nossa Senhora De Guadalupe Bom dia Evangelizar Lógico Todo especial também Com Nossa Senhora De Guadalupe Às 11 horas Novena Das Santas Chagas Ao meio dia A Missa E a Troca Do Manto E na sequência A Consagração À Nossa Senhora Você que está fazendo Com Carol Tormena Toda a preparação Para a consagração É amanhã Meio dia Santa Missa Às 13 e 40 da tarde Momento de louvor Com a irmã Mariselle Às 14 e 30 Benção dos Doentes E carteira de trabalho Olha só que benção Gente Às 16 horas Missa das Famílias E Benção das Rosas Com o Padre Christian Shankar E às 19 horas Missa de inauguração Da Luz Cênica Do Santuário Então Você não pode perder Essa oportunidade De estar conosco Amanhã No dia dedicado A Nossa Senhora De Guadalupe E eu peço a ela Nesta hora Que cubra A nossa vida Com o Seu manto Que cuide de nós Como ela mesmo diz Nossa Não é Ela está aqui Ela cuida de nós Ela é a nossa mãe Tá certo? Eu quero convidar você também Meu irmão Minha irmã Hoje depois Da Noite de Louvor Um documentário Mais do que especial Você sabe Toda segunda-feira Depois da Noite de Louvor Nós exibimos sempre Um documentário Produção exclusiva Da TV Evangelizar E hoje você vai acompanhar Bendito Coração Que Perdoa Uma linda história Para acompanhar Com toda a família Então não perca Tá? Logo após A Noite de Louvor Às nove horas Da noite Tá certo? Então temos aí O nosso documentário Convite para você Participar conosco Agora Eu quero saber Diretor Nós estamos aí A São Menino Jesus O percentual Graças a Deus Subindo, crescendo É tempo de Natal É tempo de praticar A caridade E a São Menino Jesus Essa parceria Da obra evangelizada E da pastoral Da criança Com o projeto Abracei Ajudando mais de Dez mil crianças A sua contribuição Via Pix Tá aqui na tela Pra você O QR Code Basta você abrir O seu aplicativo Lá do seu banco E pagar por QR Code E fazer a sua contribuição Assim você nos ajuda Ajuda mais de Dez mil crianças Com o projeto Abracei Agora vamos fazer o seguinte Vamos ver Qual é o percentual Que a gente está No dia de hoje Pode colocar na tela Diretor E vamos ver Vamos se alegrar Junto 67% É o percentual Então eu quero aqui Lançar a campanha Eu quero aqui Pedir a sua ajuda Vamos fazer hoje Não vamos deixar Pra amanhã Aquilo que a gente Pode fazer hoje Tá certo? Então eu quero 75% Anunciar amanhã Vamos junto Posso contar com você Amanhã A gente vai bater Essa meta Amanhã Eu vou anunciar Aqui no Bom Dia Evangelizar 75% Da campanha batida Tenho certeza Não tenho dúvidas Que a gente vai acompanhar Tá certo? Agora o teu coração Tá preparado Pro ano de 2024 Ser um ano de graça E de bênção Eu tenho certeza Que sim Por isso Faça a sua inscrição Para o décimo segundo Retiro Nacional Evangelizar É preciso Que vai acontecer No dia 24 E 25 De fevereiro Então você já deve Ir preparando A sua caravana Mas é preciso Fazer a sua inscrição E olha só O tema Do retiro Desse ano Vai ser Desperta Tu que dormes Tá certo? Então durante Todos esses meses Agora é preparação Mas as inscrições Estão abertas Entra no site Garanta A sua participação Desse retiro Porque vai ser maravilhoso Tenho certeza Que o Padre Reginaldo Vai estar com Todo o seu coração Com todo o seu entusiasmo Para viver Esse retiro Nacional Que vai ser Uma bênção E você não vai ficar De fora Desperta Tu que dorme Vamos despertar Gente Vamos se levantar Porque é tempo De levantar Um povo adorador Um povo que tem Um coração Que adora Nosso Senhor Jesus Tá certo? Vem comigo agora Aqui Eu quero agradecer Anderson Santos Mais uma vez Obrigado Nós que agradecemos A oportunidade De estarmos juntos Aqui Mais do que um programa É levar almas Até os céus E as pessoas Se abrirem o coração Para viver essa experiência Diariamente com você Tiago É momento de oração E como é que faz Para encontrar o Anderson Santos Nas redes sociais Acompanhar teu trabalho Arroba cantor Anderson Santos Oficial no Instagram Toda a nossa missão lá Vou conhecer um pouquinho mais É isso mesmo Anderson Santos É um grande parceiro Da obra Evangelizar Tá aí conosco Nas caravanas missionárias De Jesus das Santas Chagas Por todo o Brasil Com sua alegria Com a sua voz Ajudando a gente A propagar Essa devoção Que cresce a cada dia No Brasil E que quer cada vez mais Alcançar o seu coração Tá certo? Terminando o Bom Dia Evangelizar Você vai ficar com Oração da Manhã Com o Padre Reginaldo Manzotti Depois a gente tem Programa com a palavra Com o Frei Wilson Então você não pode perder Você é meu convidado Amanhã estaremos de novo Aqui com o Bom Dia Evangelizar E Nossa Senhora de Guadalupe Tem surpresa amanhã Para você no Bom Dia Evangelizar Você não pode perder Tá certo? Gente A nossa gratidão Tenha um ótimo dia Segunda-feira Do Espírito Santo Aqui na TV Evangelizar E eu te espero Amanhã Para mais um Bom Dia Obrigado Anderson Obrigado Galo Joaquim A gente segue cantando Acompanhando as belíssimas imagens Da Cidade Canção Maringá Bom Dia Evangelizar Deixa a Luz do Céu Entrar Deixa a Luz do Céu Entrar Abre bem as portas Do Teu Coração E deixa a Luz do Céu